Pelas suas informações, olha, a gente fica contente com o trabalho do DEC de São Paulo, porque esse tipo de gente, eles não param de assaltar, eles assaltam direto. Você viu recentemente aqui, no Hora de Ação, o médico Dr. Calil, ele foi assaltado entrando no prédio onde ele tem consultório. Ou seja, eles ficam de olho em quem tem relógio caro, e é por isso que muita gente em São Paulo e pelo Brasil não compra mais o relógio caro. Tem medo de usar uma peça de ouro, tem medo de usar uma corrente, porque sabe que esses bandidos estão de olho. Bom, o tal do Lacoste agora vai para a cadeia, já está no presídio, e ele vai ter que usar a roupa padrão, ele não vai mais ter condição de usar uma roupa de marca. Quando for solto, tem certeza, volta para o crime de novo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela companhia aqui com o Jorge Nordelo na Hora de Ação. Eu volto amanhã, sexta-feira, às 18 horas, e você fica agora com o nosso jornal. É o Rede TV News. Muito boa noite. Rede TV News. Oferecimento. BYUID, a maior do mundo agora do Brasil. BYUID, construa seus sonhos. Boa noite. Deputado federal Carlos Jordi, do PL, é alvo de buscas na Horação Lesa Pátria, que apura os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele é acusado de ser um dos mandantes da tentativa de golpe. E você vai ver também. No episódio de hoje, da série Caminhos do Desenvolvimento... Os recursos para um dos mais importantes setores da infraestrutura no Brasil, a saúde pública. O investimento de 30 bilhões de reais do governo federal prevê o aumento da produção de remédios e vacinas. Pelo menos 40 pessoas já morreram vítimas do frio extremo nos Estados Unidos. Em algumas regiões, as temperaturas chegaram a 30 graus abaixo de zero. Ameaça da guerra se espalhar no Oriente Médio. O Paquistão revida ataque, bombardeia o Irã e mata nove pessoas. E os Estados Unidos voltam a atacar alvos dos terroristas rutsis no Iêmen. Na Europa, a OTAN prepara gigantesco exercício militar e simula ataque da Rússia. Agora, no Rede TV News. Atualmente, mais de 100 cidades adotam a tarifa zero no transporte coletivo. Na capital paulista, a gratuidade aos domingos e feriados fez com que a média diária de passageiros aumentasse 31%. Pois é, em ano eleitoral, a tendência é que mais municípios possam aderir à medida. Mas para especialistas, mesmo auxiliando a população, se não planejada, a ação pode colapsar o transporte. Ônibus de graça todos os dias da semana. Usava menos, porque teria que pagar a passagem, né? Aí, para mim, o custo seria mais alto. Agora, como é zero, facilitou a vida do brasileiro. Das cidades que oferecem o tarifa zero, a maioria iniciou o serviço de 2021 para cá. Uma das mais recentes é São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista. Aqui, os moradores não pagam pelo transporte público municipal desde novembro do ano passado. Com 165 mil habitantes, a média diária de usuários do transporte... E aí